Olá meus anjos, hoje eu trago uma deliciosa opção para vocês colocarem em cima de seu delicioso bolo agora em natal e também em ano. Quer saber como se prepara? Não saia daí! Fique aqui comigo para aprender! Olá meus anjos, sejam bem-vindos aqui novamente no meu cantinho. Hoje eu vim trazer para vocês aquele super açúcar de confeiteiro caseiro com apenas um ingrediente. É simples e prático de se preparar. E para essa receita iremos precisar somente de uma xícara de chá bem cheia com açúcar, um liquidificador para processar, um recipiente para guardar seu açúcar, uma colher para misturar, isso para não forçar seu liquidificador e uma peneira para peneirar o açúcar, depois de processado. Agora, dentro do teu liquidificador, você irá adicionar o açúcar, tampe bem o seu liquidificador para você não levar um imenso banho de açúcar. leve para bater até que o açúcar triture por inteiro. Mas de vez em quando, vocês parem um pouco de processar o açúcar, destampe o liquidificador e misture com o acílio de uma colher para não forçar o motor. Agora, vocês irão bater novamente. E está pronto! É simples e prático de se preparar. Agora, é só vocês te retirar. Veja como está, tipo talco de bebê, a sua consistência. Agora, vocês irão pegar esta misturinha, despejar em uma peneira pouco a pouco peneirar bem, isso porque às vezes pode ficar alguns cristais de açúcar. E aqui está o resultado do teu açúcar de confeiteiro caseiro. Vocês podem adicionar só assim por cima do bolo ou também podem misturar com o suco de alguma fruta. Vocês que escolhem. Espero que todos vocês façam, gostem bastante imensos abraços e até o próximo trabalho. Fiquem todos com Deus!